Não reconheço o sabor desse teu beijo E sinto frio na hora de abraçar Então fala para mim, diz-me o que sentes Conta-me tudo o que estou pronta para ouvir Fala para mim, diz-me a verdade Mesmo sem palavras entendi que é o fim O que é que aconteceu, se o erro é teu ou meu Qual de nós é culpado, eu tenho que entender O que é que aconteceu, se o erro é teu ou meu Qual de nós é culpado, deste amor desmanecer O que é que aconteceu O que é que aconteceu Não reconheço o sabor desse teu beijo E vejo escuridão no teu olhar Sinto o teu toque sem nenhum desejo E sinto frio na hora de abraçar Então fala para mim, diz-me o que sentes Conta-me tudo o que estou pronta para ouvir Fala para mim, diz-me a verdade Mesmo sem palavras entendi que é o fim O que é que aconteceu, se o erro é teu ou meu Qual de nós é culpado, eu tenho que entender O que é que aconteceu, se o erro é teu ou meu Qual de nós é culpado, deste amor desmanecer O que é que aconteceu O que é que aconteceu Então fala para mim, diz-me o que sentes Conta-me tudo o que estou pronta para ouvir Fala para mim, diz-me a verdade Mesmo sem palavras, entendi que é o fim O que é que aconteceu, se o erro é teu ou meu Qual de nós é culpado, eu tenho que entender O que é que aconteceu, se o erro é teu ou meu Qual de nós é culpado, deste amor desmanecer O que é que aconteceu, se o erro é teu ou meu Qual de nós é culpado, eu tenho que entender O que é que aconteceu O que é feito, se o motivo, se o erro é teu ou meu Qual de nós é que aconteceu, se o erro é teu ou meu